Opa! Fala pessoal, beleza? Eu sou o Alexandre, voltei para o vigésimo segundo episódio de Slidespeed. Bom pessoal, vamos para a décima quinta tentativa de escalar a torre, sendo esta tentativa número 5 com o defeituoso, ok? Eu vou obter uma relíquia de chefe, pessoal. Ok. Qual o relíquio que eu vou escolher? Hum. Essa aqui parece a mais interessante. Eu vou seguir por aqui, pessoal. Bom. Só defesa agora. Muito bem. Tá protegido, ok. Proteção. Mais proteção. E o relíquio. Certo, agora. E vai morrer. Morreu. Aqui eu vou pegar um gelo. Eu vou, deixa eu ver. Receber uma maldição? Sim. Eu vou melhorar uma carta do meu deck, cara. Qual delas? Essa aqui também fica de graça. Aumentar a proteção. Aumentar o golpe. Não, eu vou deixar essa carta aqui de graça. Muito bem. Hum, dois inimigos. Certo. Proteção. Vai, proteção. Vai, proteção. Certo. Certo. Toma. Toma. E toma também. Toma. Vou pegar aqui um relâmpago. E usar duas defesas, pessoal. Só vamos numa jornada tranquila, tá, pessoal? Tomando pouco dano pra ir o mais longe possível. Defesa. Mais defesa. E vou beber isso aqui. Não. Esquece. Olha só. Quer ver? Correu. Isso aqui não é interessante não. Isso aqui não é interessante não. Vou pular. Vou pular. Não vou comprar poção nenhuma, pessoal. Não quero poção. Se fosse uma relíquia, eu iria querer. Peraí. Ok. Tomar dano. Tomar dano. Tomar dano. E tomar dano também. Ah, não. Alerta defesa. Ok. 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 Eu não posso jogar técnica nenhuma, pessoal. Eu espero que isso aqui não seja técnica. Será que isso aqui é técnica? É técnica. Ui. Não gostei. Hum. Piorou. Ainda bem que eu tô certo. Não vou tomar dano nenhum, pessoal. Ah, bom. Agora eu tô obrigado a usar a força aqui, pessoal. Toma. 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 Hum. É a técnica. Fudeu. Eu só posso atacar ele, pessoal. Que vídeo curto que ficou. Tá ligado? Porra. Morre rapidinho, pessoal. Bom, mas enfim. Mais uma tentativa que deu errado. E, pô, se você curtiu o vídeo, não esquece. Deixa o like pra ajudar. Não curtiu, fica a vontade. Deixa o dislike. E é isso. E se você for novo por aqui, inscreva-se no canal. Temos vídeos quase todo dia, tá bom? Em breve a nossa jornada aqui continua. É isso. Eu sou o Alexandre. Eu vou ficando por aqui. Valeu. Falei. Até a próxima. Fui. Tchau.